Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos dar continuidade à jornada que eu estou fazendo pelo Oráculo da Benzedeira. Quem acompanha o canal sabe que eu dei uma pausa, eu havia dado uma pausa nessa jornada e agora vou explicar para vocês o porquê. Eu me percebi vivenciando cada uma das cartas que eu fui gravando os vídeos. Então, como é de minha própria dinâmica, todas as vezes que eu me percebo vivenciando, eu paro de colocar um ritmo, uma pressa e começo a gravar no meu tempo, conforme eu vou discernindo a minha vivência mediante cada uma das cartas. Isso é bem bacana porque me enriquece muito quanto pessoa. Então, vamos lá, vamos retomar a última carta. Eu fiquei algumas semanas mentalizando a respeito, discernindo a respeito, vivenciando ela dia a dia. E agora chegamos na carta do autoconhecimento, a carta de número 14, que fala conheça a ti mesmo. Interessante que eu não tinha me dado conta que eu parei na carta, que inclusive a semana passada eu fiz aula aberta da carta do diabo, né? Falando justamente desse domínio a respeito do que sou, o entendimento, a aceitação do que verdadeiramente eu sou. Porque eu só consigo trabalhar aquilo que reconheço em mim, né? Não adianta eu querer trabalhar algum aspecto sombrio dentro de mim que eu não reconheço que tenho. E essa carta do autoconhecimento fala muito da frase que eu vivo repetindo aqui no canal. Quem você é quando ninguém está olhando? Essa resposta só você pode se dar. Às vezes a gente precisa de auxílio, mas esse auxílio não pode ser comparativo. Bom, vamos lá, vou explicar. Não vai adiantar você definir que você é do signo de aquário e você precisa buscar literaturas a respeito de aquário para definir quem é você. Não, autoconhecimento não é esse comparativo com um conhecimento ou uma filosofia externa. O autoconhecimento é você entender que você é Maria, você é João, perfeito. O que que você é verdadeiramente? Pelo seu sentir, pelas suas próprias crenças, se a sua vida afindasse hoje, qual foi a boa marca que você conseguiu deixar pelo caminho? Qual é o sentido da sua própria vida? Por que que você levanta da cama todos os dias? Aonde você quer chegar? Quais são os frutos que você deseja colher, consequentemente, as sementes que você precisa plantar? Essas respostas você não vai encontrar no mundo. não comparando você mesmo com alguma receita pronta, que é fruto muito da geração que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos passando pela fase de os sete, sei lá, sete leis para prosperar, cinco erros que não se pode cometer para tal coisa. Tudo muito rotulado, limitado. E isso é uma manipulação em massa, dado que grande parte das pessoas não param para se fazer essa pergunta de quem eu sou, para que que eu nasci, qual é o sentido da minha vida, para que que eu levanto da minha cama todos os dias. Essa carta é muito profunda. A própria autora começa falando assim, vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? Como você será lembrado quando o fim dar a sua vida terrena? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito de vida? Essa escrita, essa parte que eu falei, é esta parte aqui do livreto. Não vou ler tudo, respeitando os direitos autorais. Mas é muito as perguntas que a gente reluta em fazer a nós mesmos, porque a resposta é difícil. Ela precisa ser discernida através dos nossos próprios desejos, sentimentos, medos. A única coisa que a gente pode buscar fora numa jornada de autoconhecimento é um mentor. Seja esse mentor o seu terapeuta, seja ele um sacerdote da religião que você frequenta, para que essa pessoa te dê apenas um parâmetro. Ou até mesmo o seu mentor espiritual, aqueles que são do espiritismo, ou da Umbanda, que tem aí o seu mentor, o seu guia, a te conduzir por essa jornada terrena. Pergunte, mas pergunte de uma forma muito sincera e aberta, para verdadeiramente entender quem você é e para que você nasceu. Essa resposta você não vai encontrar no mundo. Essa resposta você vai encontrar dentro de você. Podem ter pessoas que podem te bem aconselhar, te ajudar a descobrir essas respostas. Mas essas respostas não estão no mundo. Essas respostas estão dentro de você. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter acrescentado a sua própria jornada e aguardo você num próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!